Bom dia, gente! Vamos agora para o vídeo dos exercícios. Vamos começar na posição de quatro apoios, tá bom? Você vai apoiar o seu antebraço no solo, sempre formando o ângulo de 90 graças. A blusa aqui é mais larga. Abdômen tá contraído, tá bom? Vai estender a perna direita. Ponta do pé... Deixa eu tirar mais pra frente. Ponta do pé vai tocar no solo. Abdômen contraído, olhando pra baixo. Eu vou olhar pra câmera pra eu poder ver o exercício. Você vai elevar e descer a sua perna até o pé tocar no solo. Sobe e volta. Quinze vezes, tá bom? Troca a perna, subiu, sobe e volta. Iniciou o movimento, inspira. Terminou. Quinze vezes também. Aproveitar que aquela perna tá subindo e estendida, você vai parar a perna. Você vai fazer a flexão de joelhos. Flexiona, estende. Flexiona, estende. Repara que a minha coxa, ela não desce. Ela mantém na linha do quadril, tá? Tronco voltado pro solo. Flexionou e voltou. Quinze vezes. Quinze pra perna direita. Estendeu. Quinze pra perna esquerda. Tá legal? Abdômen sempre contraído. Aproveitar que a gente já tá nessa posição, vamos para o terceiro exercício. Hoje eu inverti algumas coisas, tá? A gente vai pra ponte. Antebraço tá apoiado. Estendeu os joelhos. Ponta dos pés toca no solo. Encaixa o quadril. Olha pro chão. De 10 a 15 segundos. Tá bom? Inspirando e expirando normalmente. Olhando pro chão. Quarto exercício. Você vai virar o abdômen pra cima. Joelhos flexionados. Pés apoiados no chão. Cotovelos na linha do seu ombro. Aqui você pode estar com um halter ou um material alternativo. Desde que seja o mesmo peso para ambos os lados. Você vai estender e voltar o seu braço. Tá? Esse movimento aqui. 15 vezes também. Abdômen contraído. Lombar apoiado no solo. Pra terminar, mais um de abdômen hoje. Tá? Você vai estender a sua perna. Braço ao lado do seu tronco. Primeiro você vai subir o seu tronco. Olhando pro teto. Ponta de pé você vai elevar a sua perna. Deixa eu chegar mais pra trás. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. E sustentar. Quem tiver dificuldade pode deixar a mão apoiada aqui no solo. Quem não tiver pode subir. Aí a angulação vai ser de acordo com o que a tua resistência você tiver. Olhando pra cima. Contando 10 a 15 segundos. E respirando. Terminou. Desce o tronco. E a perna suave. Vira de lado. Pra poder levantar. Tá bom? É... Os dois exercícios de abdominal. A ponte até que tá mais tranquila. Façam de duas a três séries da ponte. De 10 a 15 segundos. Essa última prancha. Que é a ponte também. Mas decúpto ventral. Dorsal. Perdão. Vocês façam duas séries só. Nos primeiros dias. Até pegar a mecânica do movimento. Melhorando. Podem começar a fazer a terceira série. Tá legal? Forma de execução. Livre. Executem as duas a três séries de uma vez. Sempre com intervalinho. Ou você faz com forma de circuito. Faz o primeiro exercício. Segundo, terceiro, quarto, quinto. Retorna ao primeiro de novo. O intervalo entre as séries. Tenta colocar uns 30 segundos. Pode ser. Tá bom? Uma ótima semana pra vocês. Muito obrigado pela... Pela... Pela presença. Pelo carinho. Obrigada também pelas felicitações do meu aniversário. Tá? É muito bom receber esse carinho, né? É... Sempre é bom. E saber que você é lembrada. Que você é bem quista. Até por pessoas que nem me conhecem. Pessoalmente. Mas isso é muito bom. Muito obrigada, tá? Pelo carinho. Agradeço mesmo. Vou ficar falando muito não. Porque a pessoa manteiga derretida vai acabar chorando aqui. Vai passar vergonha. Beijo. Uma ótima semana pra vocês. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Cuidem-se.